Medicamento de uso oral que impede que o coronavírus se multiplique no organismo humano reduziu em 89% o risco de internação e morte. Os testes foram realizados pela Pfizer e esse resultado foi alcançado em adultos com alto risco de infecção. Na população em geral, a pílula de nome Paxlovid produziu resultados ainda melhores. Até o dia 28 de outubro, quando se encerrou essa fase de testes, nenhuma morte foi registrada entre as pessoas que tomaram o medicamento, enquanto que 10 óbitos ocorreram entre os que receberam o placebo. O alto índice de eficácia fez com que a Pfizer interrompesse a fase de testes antes do prazo previsto. A empresa vai enviar os resultados à Agência Federal do Departamento de Saúde americano, solicitando autorização para uso emergencial do comprimido. Se aprovado, o Paxlovid seria o primeiro medicamento de uso oral para o combate à Covid-19. Com supervisão de Paula de Castro, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro.